E a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, vai estar em Teresina no próximo sábado, dia 15 de junho, para o encontro do PL Mulher. Para falar mais sobre esse evento, nós estamos recebendo aqui no Bancada Piauí a presidente do PL Mulher, no Piauí, Jess Lima. Boa tarde, Jess. Bem-vindo à nossa bancada. Boa tarde, Saúl. É um prazer estar com vocês. Obrigada pelo espaço, né? A gente está divulgando esse grande encontro que vai acontecer nesse sábado agora, dia 15 de junho. Vai ser no Blue Tree. O acesso ao evento começa às 8 horas da manhã e o nosso encontro começa às 10 horas da manhã. É um evento para toda a família, mulheres, homens, crianças, idosos. É um evento com acessibilidade, que vai ter intérprete de libras. Tem um espaço reservado para pessoas com deficiência, idosos, pessoas com dificuldade de locomoção. Para participar do evento é muito simples, é gratuito. Você só precisa acessar o site do Simpla e colocar lá, evento Michele Bolsonaro em Teresina, ou acessar o meu Instagram. O Instagram tem o link na bio, tem o link nas minhas postagens. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição para esclarecer. Tá certo. O Instagram dela, daqui a pouco a gente vai colocar no nosso GC, tá certo? Para que você possa fazer lá essa inscrição, que é tão importante fazer, justamente para ter um controle. Mas ela já deixou bem claro, o evento é gratuito. Jessi, ontem começou a circular na internet um vídeo da própria Michele Bolsonaro fazendo um convite a todas as terezinenses, e ela disse o seguinte, que o propósito do encontro é debater como as mulheres podem transformar vidas por meio da participação efetiva na política partidária. Vamos falar um pouco dessa programação desse evento? Então, a Michele Bolsonaro hoje está presidente do PL Mulher Nacional, e esse evento está realizando em todos os estados do Brasil. E, por coincidência, o Piauí é o último estado, fechando essa rota nacional com chave de ouro. Então, o objetivo do PL Mulher, da nossa presidente Michele Bolsonaro, em Vinha e Teresina, no estado do Piauí, é realmente fortalecer e reforçar a importância das candidaturas femininas, da presença da mulher no debate político, no debate eleitoral, que é muito importante. Nós, mulheres, representamos aproximadamente 52% do eleitorado brasileiro, ou seja, nós somos mais da metade. E a representatividade política da mulher no Brasil, infelizmente, ainda é muito baixa. Então, nós do PL Mulher, temos esse objetivo de aumentar a representatividade, de eleger o maior número de prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras, nas eleições agora de 2024. Vinha? Boa tarde, Jessi. Seja bem-vinda mais uma vez à bancada Piauí. A minha pergunta é basicamente sobre essa nova formatação do PL. E de que maneira a vinda de Michele Bolsonaro pode impactar essas pré-candidaturas? Qual é a expectativa do PL? Porque ele passou por uma reconfiguração. O que o PL de Teresina está esperando nas eleições deste ano? Então, o PL de Teresina está com a chapa muito competitiva. Nós temos 14 mulheres. Mulheres que entenderam a importância da presença feminina no debate político, não somente no ano eleitoral, mas todos os dias, porque a política, ela influencia a nossa vida como toda. A nossa vida em sociedade, a nossa vida em família. As decisões, elas acontecem de dentro da política para fora. Então, quanto mais mulheres, quanto mais nós, mulheres, entendermos a importância que é a gente estar na política, dando a nossa opinião, fazendo parte da elaboração de leis, de projetos, mais a política vai ter a nossa cara, mais nós teremos projetos que são voltados para a mulher, para o interesse da mulher, das crianças e com isso a gente vai conseguir realmente fazer, de fato, um país melhor, um Piauí melhor e uma Teresina melhor. Boa tarde, bem-vinda, Jessi. No caso de caravanas vindas de outros municípios aqui no entorno de Teresina, ou até mais distantes, vocês estão também buscando fazer esse reforço para que muita gente do interior, simpatizante do PL e que é fã de Michele Bolsonaro, gostaria de vir também. Então, exatamente, a gente está convidando todo o interior do estado, nós temos em várias cidades as presidentes municipais do PL, eu estou à frente do movimento de mulheres do PL há aproximadamente dois meses, então eu estou contactando com essas mulheres, tem caravanas vindo de Parnaíba, vindo de Floriano, vindo de Picos, vindo de Altos, vindo de União, então o pessoal está muito animado, está todo mundo muito engajado, vai ser um evento lindo, é um evento para a família piauiense, é um evento que ele agrega a todos, é um evento realmente que você não pode perder, é uma oportunidade muito importante para você conhecer a nossa presidente Michele Bolsonaro, para você ouvir sobre as pautas que ela defende, para que você possa conhecer mais sobre o PL Mulher, sobre a participação feminina na política, e como a política é uma ferramenta importante de transformação da sociedade. Eu sei que a política hoje muitas vezes a gente se depara com notícias ruins, de corrupção, de muita coisa que faz com que a sociedade perda o interesse de participar da política, e exatamente isso, a maior participação feminina na política, ela dá esse acesso, para que mais mulheres também tenham a oportunidade de participar ativamente da política. Convidar você aí de casa para participar dessa entrevista, 3217-2900, faça sua pergunta para a Jess Lima, já tem mensagem chegando, é do Sargento Isalmi em Parnaíba, que está com vocês, para contar com ele por lá, o Parnaíba. E a gente tem uma outra pergunta aqui, algumas semanas foi ventilado que nesse evento a senhora poderia se lançar como pré-candidata à prefeita de Teresina. E teve isso? Teve, foi ventilado. E aí, vai ser essa possibilidade ou a senhora continua como pré-candidata à vereadora? Não, eu continuo como pré-candidata à vereadora, né? O nosso presidente estadual do PL, Piauí, o vereador Leonardo Eulal, ele tem um alinhamento já para uma candidatura majoritária, eu, enquanto pré-candidata, mantenho realmente focada somente na minha pré-candidatura, eu ainda não estou apoiando nenhum pré-candidato à Prefeitura de Teresina, logicamente que o meu alinhamento são os candidatos de direita, a gente não tem nenhum alinhamento com os candidatos da esquerda, e vamos continuar aí nessa trajetória, nessa luta, estou à frente do movimento de mulheres do PL, porque eu acredito que a gente vai eleger uma bancada feminina do PL em Teresina, uma bancada bonita, uma bancada de mulheres determinadas, de mulheres fortes, destemidas e que tem sangue no olho para encarar os desafios e resolver os desafios da nossa cidade. Inclusive, Jess, o seu embarque no grupo veio junto de algumas críticas, e eu queria saber como que você responde às críticas que normalmente os opositores fazem a você. Crítica faz parte do processo, não existe só um lado, na verdade não existe dois lados, existem vários lados, então se você está de um lado, você vai ser criticado de vários lados. E a política é isso, a política traz uma certa visibilidade para você, e a gente é criticado, a gente tem que ser criticado, a gente realmente tem que ser cobrado pela sociedade, nós que nos colocamos para ser representantes da população, a gente precisa sim estar dando esclarecimentos, estar dando informações, dando satisfação do que a gente está fazendo. Eu, apesar de ainda não ter tido a oportunidade de ter um cargo eletivo, mas estou sempre aí, às vezes, em algumas polêmicas, em algumas situações, que às vezes são boas, mas às vezes nem tanto, que vem com o intuito, às vezes, de ferir, arranhar a imagem, mas a política é isso, e eu estou aqui para que mais mulheres que se encorajem a entrar na política, a fazer parte desse movimento, convidar você, mulher que está nos assistindo nesse momento, venha fazer parte do PL, venha fazer parte do movimento de mulheres do PL, nós somos um partido que abraça a causa da mulher, que conversa com a mulher, o PL dá espaço para a mulher e o PL valoriza muito a voz feminina. Eu vou logo cascar duas perguntas numa só. Michele Bolsonaro, ela também vem reforçar o nome dela como uma possível pré-candidata à presidência da República, e no caso do PL, que é o partido do esposo dela, o ex-presidente Jair Bolsonaro, aqui no Piauí, em Teresina, perdeu muitos bolsonaristas. Não ficou descaracterizado o partido ou isso não muda nada? Então, o PL é o partido do presidente Bolsonaro, né? E você sabe que nos estados, a conjuntura política, cada estado tem ali a sua forma de agir, mas o PL continua firme, o PL continua forte, defendendo os valores da direita, nós somos pela família, nós somos a favor da vida, nós somos contra a ideologia de gênero, nós somos a favor da liberdade econômica, da iniciativa privada, do empreendedorismo, e os valores do PL, isso não interfere de maneira nenhuma. E a presidente Michele, ela faz esse movimento em todos os estados, mas realmente no intuito de fortalecer as candidaturas femininas. Ela não se lançou ainda como pré-candidata, a nenhum cargo, pelo que eu tenho acompanhado, ela não tem feito esse lançamento, ou esse anúncio em nenhum dos eventos, em nenhum dos estados onde ela tem passado. É, mas acredito que ela é um excelente nome sim, para sair para a presidente do nosso país em 2026, e estarei com ela na decisão que ela tomar. Jess, vamos falar um pouco sobre esse inquérito da Polícia Federal, né? Relativo à eleição de 2022, então, inquérito contra a senhora por falsidade, suspeita de falsidade ideológica eleitoral e apropriação de valores destinados ao financiamento de campanha nas eleições de 2022. A senhora tem declarado que não recebeu verbas desse fundo eleitoral. Como é que está sendo preparada a sua defesa para que não tenha problemas no seu registro da sua pré-candidatura? Primeiro, esse processo não interfere de maneira nenhuma no meu registro de candidatura. Interferiria se houvesse crime, ou seja, apropriação em débito de um recurso público. Para eu ter me apropriado de um recurso público, primeiramente eu precisava ter recebido o recurso público, mas eu não recebi. Eu fui até acompanhada por parte da imprensa. Em 2022, eu tive minha candidatura impugnada e o partido, ele me garantiu que eu receberia o recurso e tudo e não recebi. E as minhas contas são públicas, você pode acessar, inclusive, o site do TSE, que tem lá. Não existe outra forma de receber recurso público eleitoral, no caso, o fundo eleitoral, a não ser na conta de candidata. E minha conta de candidata não caiu nenhum centavo. Então, eu acredito que tenha sido algum ruído de informação do Ministério Público e o advogado já está tomando ciência do caso, prestando todos os esclarecimentos, mas o fato é que não houve apropriação em débito porque eu não recebi recurso eleitoral. Então, como é que eu estou sendo investigada por um recurso que eu não recebi? Tá certo, Jess. Nosso tempo está acabando. Ainda tem pergunta aqui dos nossos bancadistas. Vou pedir para tantas perguntas quanto as respostas serem bem diretas. Tá bom? Jess, você estava falando agora há pouco das bandeiras, dos valores. Deve estar acompanhando o debate lá na Câmara Federal que aprovou urgência no PL que é que para aborto a homicídio. Queria saber qual o seu posicionamento diante desse tema. É um tema delicado, é um tema complicado. Eu sou a favor da vida. Eu sempre serei a favor da vida. Eu sempre serei a favor das vidas inocentes. O aborto, ele não é uma solução fácil. Eu sei que quando se trata de estupro, quando se trata de realmente um estupro, que é algo terrível. E a lei do Brasil já permite o aborto em caso de estupro. Então, é uma situação muito delicada que só cabe a quem está ali naquele momento que tomou aquela decisão decidir. E eu acho que a gente tem batido muito na tecla do aborto. O governo federal bate muito na tecla do aborto. Mas a gente não vê muitas medidas efetivas no caso para punir, por exemplo, um agressor de estupro. A gente não vê medidas para dar suporte, para dar apoio para essas mulheres que muitas delas, a grande maioria que decidem por abortar, são mulheres de baixa renda, que se veem desesperadas porque não tem como criar o seu filho, porque não tem uma escola, porque ainda não tem uma creche para colocar o seu filho, porque não tem um serviço público de qualidade para cuidar do pré-natal, do pós-natal. Então, envolve uma série de fatores. Eu acho que o aborto não é a solução. Lógico que quando a gente fala de estupro, nesses casos, é uma decisão da família, é uma decisão que só compete à família e a quem passou por essa situação. Mas eu seria a favor da vida. Ok. Então, com essa resposta de uma pergunta bastante polêmica, de um tema polêmico, a gente encerra agora a nossa entrevista. Mas, claro, gente, vamos colocar o arroba, arroba Jess Lima B, né? Para quem vai, quer fazer inscrição nesse evento, com a presença de Michele Bolsonaro no próximo sábado. Refaz aí o convite, Jess. Pronto. Nesse sábado agora, dia 15 de junho, estaremos recebendo a presidente do PL Nacional, Michele Bolsonaro, no Blue Tree. O acesso ao evento começará às 8 horas da manhã e o nosso encontro começará às 10 horas da manhã. É um evento para toda a família, mulheres, homens, crianças, idosos. É um evento com acessibilidade, com intérprete de Libras, tem um espaço reservado para a pessoa com deficiência, tá? E o acesso à inscrição é totalmente gratuito, mas você precisa se fazer a sua inscrição para o maior controle e maior organização do evento, tá bom? Você pode acessar o site Simpla ou a minha rede social Instagram, que eu acho que está aqui na tela já, né? Que tem o link lá da inscrição, tá bom? E a gente se vê lá. Tá certo. Até a próxima, Jess. Obrigada pelo espaço, gente. Deus abençoe. Bom evento. Obrigada.